Olá pessoal, sou professora Fabiana Firmino e hoje vamos falar da banca FGV, muitas pessoas me pedindo e fazia tempo já que eu estava analisando, vendo questões, vendo os conteúdos, o estilo, sempre acompanhando aqui para poder trazer para vocês um apanhado geral de como essa banca gosta de cobrar os nossos conhecimentos pedagógicos. Tem vídeo aqui no YouTube, mas é antigo, tá bom? De simulado dessa banca e algo também bem específico de LDB, algo de legislação. Mas hoje vamos analisar com mais calma, inclusive a banca FGV, que vem pegando mais concursos aí da nossa carreira da educação no nosso Brasil inteiro. Então hoje nós vamos falar, vamos fazer um simulado, resolver questões somente aqui da banca FGV, tá? Lembrando que esse material está na descrição do vídeo, aqui tem uma apresentação minha, para quem não me conhece, sou professora Fabiana Firmino. E gente, já vou pedir aqui para todo mundo deixar o like nesse vídeo, porque é muito importante para nós, para aqui no YouTube, o YouTube reconhecer e distribuir para mais pessoas o nosso vídeo, o nosso conteúdo. Então, deixe o like aqui, tá bom? E se possível, compartilhe com o seu colega também da área da educação que está estudando. E não deixe de se inscrever aqui no canal do YouTube, tá bom? Se inscreve aqui no canal Prof. Fabiana Firmino e no canal Pedagogia para Concurso, tá? Bom, aqui tem um sumário, mas esse material, como eu falei para vocês, está na descrição do vídeo, que é para vocês, né, fazerem uso, sempre consultar, quem gosta de imprimir, vai imprimir, sempre vai estar dando uma olhadinha ali. Então é mais para a organização de vocês. Inclusive as questões, né, se tiver ali o comentário, não necessariamente eu vou ler o comentário, está aqui, é porque eu coloco o material mais completo para, pensando nesse aluno que não tem possibilidade, né, de pagar, investir em um curso no momento, mas está estudando para concurso. Então, aqui o slide, né, é feito para você, tá bom? Aqui tem um sumário, claro que eu não vou ler, mas é só aqui explicando, né, como que funciona aqui a nossa aula e os nossos materiais. Bom, o que que acontece? Banca FGV, né, aqui, ó, inclusive tem até características da banca, tá bom? Ela se adapta muito ao perfil do órgão em que a prova é realizada. Então, assim, é Secretaria de Estado, né, de Educação, então a banca, ela tenta colocar os conteúdos de uma forma interdisciplinar, sempre, assim, exigindo desse candidato, né, que ele tem um mínimo, um mínimo ali em relação a saber, né, colocar teoria e prática dentro de um contexto, né, de um contexto prático, analisando bem ali o grau, né, de entendimento desse candidato, já que ele vai assumir, né, o cargo ali na Secretaria de Educação. Por exemplo, se for um cargo para técnico e assuntos educacionais, que também a banca faz, é, pedagogo, então sempre vai estar relacionado também ao cargo, né, então, para os cargos de pedagogo, a banca procura, sim, trazer os conhecimentos pedagógicos e também sempre tentando contextualizar mais nessa parte de atribuições ali no caso do cargo, né, no caso pedagogo. Então, essa daqui é uma das ações, né, um dos exemplos do que eu percebi, mas o que é mais importante e aqui não cabe somente a FGV, o mais importante é o aluno entender bem a teoria, né, e isso na prática no nosso sistema educacional. E essa prática, ela é diferente, muitas vezes, da prática em que você já está atuando, né, muitas vezes a sua escola, o seu sistema, né, ali, por N motivos, os próprios funcionários, a comunidade, muitas vezes, o que é encontrado ali na prática não é o que se tem na teoria, então você tem que tomar um cuidado, né, porque você tem que ter essa teoria, né, como referência, tá bom? Bom, aqui a maioria das questões, né, elas vão ser de múltipla escolha, sempre ali também organizada em cinco itens, então, isso aqui já acarreta direto nessa parte dos enunciados serem longos, né, e mais complexos. E aí, o que que acontece aqui? Muitos alunos estudam, 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 né, e aí eu tô falando de todo o conteúdo do edital, e aí vai se treinando, né, com questões tanto da banca, mas acaba as questões da banca FGV, vai, sim, treinar com outras questões, né, principalmente ali de bancas parecidas, né, e aí mesmo que seja banca parecida, então se for de múltipla escolha, às vezes o aluno treina, treina, e aí tem ali itens, quatro itens, né, e os enunciados são mais curtos, aí você tem que já ter essa consciência de que você tem que, durante essa sua preparação, já incluir esse momento de tempo, né, porque o nosso emocional, né, ele conta muito, e eu falo isso por experiência própria, e falo isso pelos depoimentos que vocês me mandam também, conversam aqui no direct, prof, tô ansiosa, minha prova, que eu faço, prof, véspera da prova, prof, falta um mês, prof, dá pra fechar em três meses, o edital acabou de sair, então, assim, essa ansiedade, esse momento de muita tensão, né, isso impacta totalmente no dia da prova, e aí você precisa, assim, durante essa preparação, levar em consideração também esse lado emocional, então, cada detalhe vai fazer diferença no dia da prova, e aí se você não se atentar a esse detalhe do tempo, pode ser que você se embanane, digamos assim, na hora da prova, né, porque aqui são cinco itens, não são quatro, então já tem um pouquinho mais de tempo, muitas vezes ela apresenta o enunciado longo, e depois vem os cinco itens, então é mais um pouquinho de tempo, né, então se você tá ali fazendo exercícios, principalmente certo e errado, certo e errado, certo e errado, e aí você tem ali, né, já uma experiência, às vezes você pode, né, ali, se atrapalhar em relação a você manobrar esse tempo no dia da prova, né, então preste muita atenção, tá? Normalmente, a banca costuma criar situações de problema, né, para casos concretos, quase não sai, casos concretos, como eu falei no início, né, principalmente no nosso contexto de sala de aula, tá bom? Então, ela vem fazendo muito isso. Bom, vamos revisar alguns conteúdos importantes, antes da gente resolver as questões, tá, só para a gente não perder o foco, então, trouxe aqui conteúdos de conhecimentos pedagógicos, e que estão presentes também na maioria dos editais, como PPP, o currículo, né, a avaliação, vamos ver aqui alguns tópicos importantes para a gente relembrar, e aí a gente relembra e a gente vai ver, ah, a Banca FGV, ela pergunta desta forma, né, então a gente tem que ter ali essa reflexão. Vamos lá, alguns conteúdos importantes, vamos começar com o currículo, tá? Bom, o currículo é uma construção social do conhecimento, aqui de acordo com quem? Veiga. Lembrando, quando vocês assistem aqui as minhas aulas, quando a gente já falou tanto de PPP, gente, aula de PPP ao vivo, né, para vocês, simulados, revisaço, inclusive, tudo, sempre eu indico, né, aqui a obra de Veiga, né, e aí vocês vão ver também alguns vídeos que eu fiz de indicação de livros de conhecimentos pedagógicos, quando o assunto é PPP, também nós temos aqui Veiga como referência, né, e aqui a Banca FGV, ela não vai fugir desse padrão, tá bom? Então, está sim cobrando os autores que sempre a gente utiliza, sempre a gente menciona aqui para vocês, tá bom? Então, o currículo é uma construção do conhecimento, pressupondo a sistematização dos meios para que essa construção se efetive, né, a transmissão dos conhecimentos historicamente produzidos e as formas de assimilá-los, portanto, produção, transmissão, assimilação, são processos que compõem uma metodologia de construção coletiva do conhecimento escolar, ou seja, o currículo propriamente dito, né, aqui é a autora falando dentro do, contextualizando lá com o assunto PPP, né, mas aqui foi retirado justamente essa parte, né, que ela conceitua aqui o currículo. Bom, características importantes para a gente poder relembrar, tá? Ele vai nortear os planos pedagógicos elaborados ali pelos profissionais da educação, claro que tem que ter a referência e o currículo, né, não pode fugir, né, porque senão não tem ali, não vai ser efetivo, né, de acordo com até mesmo as nossas normas, nossos documentos oficiais. Então, tem um currículo aí da Secretaria de Educação do seu estado, é claro que o trabalho lá na base, né, do professor lá na escola, deve sim estar de acordo com esse currículo, tá? Precisa ser organizado na expectativa de integração e construção do conhecimento, valorizando, claro, as experiências de aprendizagem escolares vivenciadas pelos estudantes, né? A gente já lembra aqui essa questão de valorizar as experiências, ou seja, valorizando, sim, o aluno, o seu contexto, os saberes, né, o saber do aluno é muito importante, então a sua experiência, né, ali, tudo que se relaciona ao aluno, né, que não é só aquela parte burocrática como ficou antigamente no ensino tradicional, não, vai valorizar também esse conhecimento, né, que vem ali dos nossos alunos, dos nossos participantes, tá? Determina os objetivos a serem atingidos por meio do ensino e os conteúdos a serem aprendidos, né? Auxilia os processos de avaliação que afetam a determinação dos conteúdos e dos procedimentos pedagógicos. Gente, sempre quando a gente vê uma característica importante do currículo, a gente vai julgar, tá bom? Por exemplo, aqui, determina os objetivos a serem atingidos, né, por meio do ensino, né, e ali como que isso vai ser trabalhado, os conteúdos, né, tudo isso aqui, todas essas características, você deve julgar de acordo com o contexto, tá? Que a questão for apresentar, lembrando dos nossos dias de hoje. Se a questão apresentar de uma forma muito seca, dando a entender que vai ser algo totalmente mecânico, técnico, burocrático, a gente vai marcar como errado, tá bom? Porque hoje os nossos documentos não permitem mais esse tipo de ensino, né? Hoje o aluno é protagonista, por isso que coloca aqui a valorização até mesmo da experiência, né, do nosso aluno. Ainda seguindo, né, as características importantes do currículo. De acordo com as DCNs, da Educação Básica, a difusão de valores fundamentais com respeito ao bem comum e a ordem democrática é princípio válido para todos os currículos, né, e não poderia ser diferente, né? Há o planejamento do currículo, deve partir da realidade concreta, né, e está voltado para atingir as finalidades legais de educação definidas no projeto coletivo da escola, com certeza, né, e vai partir, sim, dessa realidade dos participantes. Currículo das escolas indígenas, aqui é algo específico, porque a banca cobrou, eu achei interessante colocar aqui, tá? Que o currículo das escolas indígenas deve adequar metodologias didásticas e pedagógicas às características próprias de transmissão do saber indígena. Aqui é uma referência até, né, algo mais específico, mas é uma referência que a gente vai ter com base nos outros, né, as outras comunidades que precisam ser respeitadas, e esse currículo deve respeitar, sim, a realidade, tá bom, dessa comunidade, é só para você entender esse todo. Bom, lembrando aqui que algo muito importante que é falado no currículo, tá, é quando a gente fala no sentido da organização, né, desse currículo. E aí, esta interdisciplinaridade e transversalidade fazem parte desse processo de organização, né? Então, a interdisciplinaridade questiona a segmentação dos campos de conhecimento realizada pela escola e trabalha integrando, né, as disciplinas. E a parte da transversalidade está relacionada à compreensão dos diferentes objetos de conhecimento que possibilita a referência aos sistemas construídos na realidade dos alunos, né, e por que interdisciplinar no sentido de conversar, né, não mais tratar ali aquele ensino técnico em caixas, né, como se fala. Então, sempre mais, a gente vai lembrar, né, dessa parte interdisciplinar, dessa organização em que valoriza esse diálogo, né, das disciplinas. Tanto é que a nossa BNCC, né, o documento mais atual que nós temos da educação, traz, sim, esse sentido, né, para não colocar ali algo dentro de caixas no sentido daquele ensino tradicional mecânico, né, sem a participação. Então, quando a gente fala interdisciplinaridade, a gente está falando, né, de poder conversar. Então, a gente vai entender, até mesmo na prática, como funciona aquele conteúdo, colocando em prática e a gente consegue, sim, relacionar e conversar com outras disciplinas. E o que é transversal, ou seja, vai passar em todos, né, transversal, a nossa aula de transversalidade, né, vai passar por todos, todos esses saberes e vai ajudar, com certeza, sim, no entendimento e compreensão, né, dos nossos conteúdos, tá. Essas são as formas, né, em que o ensino deve estar organizado, sempre dentro dessa perspectiva interdisciplinar. E a transversalidade vai ajudar, com certeza, em relação à compreensão total, né, até mesmo de conteúdos que não estão expressos, né, dentro de determinadas disciplinas, mas devem ser trabalhados. Então, eles vão, sim, perpassar, né, o todo, tá. Bom, e aí dentro disso, nós vamos pular aqui para projeto político-pedagógico, tá, que também é um conteúdo muito cobrado aqui pela banca. Bom, vocês viram que currículo, uma revisão geral, e tudo isso que eu falei já cobrou, tá, a banca FGV cobrou, e é algo que a gente já vem falando nas nossas aulas. Então, realmente, ela não vai fugir ali tanto, né, dos conhecimentos pedagógicos dentro dos principais autores que são cobrados, tá bom. PPP, tá, o projeto político-pedagógico é o documento que vai detalhar, né, objetivos, diretrizes e ações do processo educativo a ser desenvolvido na escola, tá, expressando a síntese das exigências sociais legais do sistema de ensino, os propósitos e expectativas da comunidade escolar. Aqui, Libânio, ele definiu bem, né, a proposta, a essência, né, do que é esse documento, que é um norte, né, ali, vai ser um documento norteador, ele vai mostrar ali para a comunidade, para todos que terem acesso, vai mostrar, né, como que funciona a instituição, a missão, a identidade, né, é a cara da instituição. Então, Libânio coloca aqui, assim como Veiga também, que é muito cobrada em relação à PPP, tá, e a gente vai variando aqui os autores mais cobrados, até mesmo para você ter aquela visão geral, né, de como isso é cobrado. Características importantes, o nosso PPP resulta da autonomia, né, da comunidade, tanto interna quanto externa, em planejar a identidade e a gestão da instituição de ensino, tendo em vista a base legal, né, ou seja, tudo que a gente já estudou, né, comunidade, tanto interna quanto externa, ou seja, todos devem participar. Tendo em vista, claro, a base legal, a gente não vai desprezar os nossos documentos oficiais, não, né, a nossa legislação, não. Claro que tem que ter, sim, né, coerência com os nossos documentos. Desde a promulgação da nossa LDB, toda escola precisa ter um projeto político-pedagógico, tá, não esquece, às vezes você está trabalhando já com um professor em alguma instituição particular, né, está aqui estudando, tentando passar para um concurso, né, de serviço público aí da sua cidade, né, como professor, e aí às vezes na sua instituição, né, ai, nunca vi o PPP, ok, mas está errado, tá, então desvincula, né, muitas vezes a prática do que se tem na teoria, toda escola deve ter, tá. Ele é um documento que possibilita a autonomia de cada escola e, portanto, pode apresentar diferentes elementos, mas possui uma estrutura recorrente, né, então, claro que vai dar autonomia para a escola, mostrar a identidade, né, cada PPP é diferente porque vai retratar a realidade daquela instituição, mas sim, muitas vezes vai apresentar uma estrutura, né, recorrente ali que vai aparecer na maioria, né, das nossas propostas pedagógicas, que também pode ser chamada assim, tá bom? Bom, dentro de PPP, nós temos também aqui o processo da didática, que faz parte aqui, né, do cenário, né, não do cenário, mas, digamos assim, do conjunto das principais atividades que o nosso professor precisa dominar muito bem, né, para entrar, para conseguir fazer um trabalho de qualidade, né. Dentro do PPP, passando ali junto com planejamento, do currículo, né, nós temos também a própria didática, que é muito importante, né, o professor entender, né, sobre esse processo, principalmente no seu processo prático, né, o processo didático está centrado na relação entre o ensino, tá, e aprendiz, né, então o processo didático desenvolve-se mediante a ação recíproca dos componentes fundamentais do ensino, objetivos da educação, da instrução, os conteúdos, o ensino, aprendizagem, métodos, formas, meios de organização, condições da situação didática e avaliação aqui, né, mais uma visão de Libani. Vocês conseguem perceber que tudo está interligado, né, aqui falou sobre o processo didático, aqui citou os nossos componentes do processo de ensino, né, eu fiz uma aula geral sobre todos esses componentes, depois eu fiz uma aula uma por uma especificando. Agora, aula só de conteúdos, só de objetivos, só de metodologia, só de avaliação, né, para o aluno entender bem, porque tudo está interligado em relação à nossa prática educativa, né, então por isso que o aluno precisa conhecer bem, entender que o currículo, né, não é só apenas um documento burocrático, ele vai servir sim como uma referência, principalmente ali, né, do seu estado, no que se espera, né, desse trabalho dentro do sistema educacional do seu estado, e aí sim, tem o processo aqui de planejamento, o PPP que é importante, o professor precisa entender, compreender e exigir, claro, né, como ele está vendo aqui, ou seja, é uma sequência, né, e quando a gente fala aqui do processo didático em si, a gente está falando de todos esses elementos, né, do nosso planejamento, que nós já estudamos bastante também, tá bom? Bom, aqui fala sobre o processo de transposição didática que já apareceu, tá, na banca FGV e que eu não vi aparecendo em muitas bancas, né, então vale a pena que a gente só pegar esse conceito, porque o que é transposição didática, né, eu vou pegar um elemento e eu vou tratar, tratar esse elemento, né, deixar apto, né, para eu poder dar um sentido, né, um sentido didático, para eu poder passar isso, trabalhar isso com o aluno, né, então a gente vai fazer essa transposição didática, o próprio nome, né, também já falo, mas é interessante porque as bancas não costumam colocar isso, tá, e a banca FGV trouxe, então eu trouxe aqui para vocês o conceito, tá, é o transposição didática, um conteúdo de saber que tenha sido definido como saber a ensinar, sofre, né, a partir de então um conjunto de transformações adaptativas, né, que irão torná-lo apto a ocupar um lugar entre os objetos de ensino, né, a gente vai transformar e deixar ali, é, didatizar, né, não sei se, se essa palavra, eu uso essa palavra, né, no meu cotidiano, no meu dia a dia, ah, deixa eu didatizar isso daqui porque está muito confuso quando eu estou falando aqui com o pessoal da minha equipe, né, então a gente vai fazer essa adaptação, né, bom, o trabalho que faz de um objeto de saber a ensinar, um objeto de ensino é chamado de transposição didática, considerando as implicações do processo de transposição didática, ela transforma, tá, o conhecimento acadêmico em escolar, segmentando-o conforme os anos de escolaridade, ordenando-o em unidades e tópicos, né, adaptando-o, sim, claro, também, né, aquele contexto, participantes, série, né, idade, com certeza. E dentro dos nossos componentes, né, do processo, não poderia faltar a avaliação escolar, que é um dos componentes mais cobrados, tá, quando o assunto é concurso para professor. É um componente do processo de ensino e aprendizagem que busca comparar o que foi adquirido, né, com o que se pretende alcançar, né, e uma das, um dos tópicos mais cobrados em relação à avaliação são as funções, e a banca FGV também, né, ela não foge, ela cobra também desta forma, né, e nós já estudamos muito também aqui a avaliação escolar, e aí depois eu falei das funções, depois eu falei só cada aula, uma, né, diferente, específico de cada função, então também vocês que nos acompanham aqui, né, já conseguem também resolver as questões quando tiver este assunto, né. E aqui nós temos os tipos, né, as funções diagnóstica, formativa e somativa, que são as mais cobradas, tá, lembrando que a diagnóstica acontece no início, tá bom, do processo, formativa é durante o processo, ao longo do processo, e somativa no final, né, classificatória, né, que até mesmo fica lá dentro daquele ensino tradicional, que hoje a gente sempre fala, né, daquela distância, né, deixa como estava lá no ensino tradicional e hoje não cabe mais, né, dentro do nosso sistema, tá bom? E aqui o material tá disponível pra vocês, né, pra vocês fazerem a leitura, né, mas já deu pra gente entender e relembrar aqui o contexto das funções, tá? Bom, e as características, então, aqui dentro da primeira, né, a primeira aqui que seria a função diagnóstica, tá? É constatar o estado de uma atividade, de uma habilidade de aprendizagem, levando em consideração a natureza de cada campo do conhecimento, né, é entender quais são os elementos, como que está, né, o conhecimento, onde que parou, é fazer um diagnóstico mesmo, né, inicial, pra saber a partir de onde o professor vai caminhar, tá bom? Entender que o ato de diagnosticar gera uma qualificação positiva ou negativa, né, a respeito do objeto em avaliação, o que por sua vez conduz a escolha das estratégias didáticas, ou seja, a partir de agora que eu já sei que esse aluno está nesta fase, agora eu sim, eu vou conduzir, né, o meu processo, vou sim selecionar estratégias didáticas que vão conseguir atingir, né, o objetivo pra esse aluno. Perceber que a atitude de decidir não é neutra, tá? Estando subordinada aos objetivos de aprendizagem que se pretende alcançar, as necessidades pedagógicas e aos meios disponíveis. Então, esta atitude, ela não vai ser neutra, ela vai estar subordinada a todos esses elementos que foram identificados, né, dentro desse diagnóstico, tá? Dentro disso, nós temos a segunda, né, avaliação, né, a função, que seria a formativa e que nós temos a visão de que os principais autores, eles indicam, né, hoje, porque se trabalha dentro dessa perspectiva, né, formativa ao longo do processo de ensino, né, no sentido de formar, tá bom? Então, ó, demonstra objetividade, contextualizando cada situação, problema, né, de modo objetivo, que é o que a gente busca hoje, né? Deixar claros os comandos, respeitando os conceitos de intencionalidade, planejamento, planejar corretamente, dirigindo as ações, educando por meio dos objetivos e estratégias óbvias, tudo que a gente preza, né, em relação ao trabalho hoje, né, considerar a intencionalidade produzindo um instrumento adequado de aferimento de aprendizagem, né? Então, considerando a intencionalidade, a gente tá falando aqui justamente do processo de ter a qualidade, não só quantidade, né, qualitativo, para se conseguir sim, né, chegar ali a um ponto de, ah, esse aluno tem isso, ou seja, aferir. Mas sempre quando a gente fala aferir ou usa alguns instrumentos como os nomes, a gente tem que considerar o contexto, por isso que eu coloquei inclusive aferir, porque aferir vai lembrar diretamente a avaliação somativa, mas quando a banca apresenta um contexto, né, e isso pode se mudar, com certeza a gente tem que ficar de olho, porque a avaliação formativa vai acontecer dentro aqui dessas ações, né, sempre buscando a qualidade ao longo do processo, dando oportunidade de planejar, replanejar, recalcular a rota, né? Então, é isso que a gente precisa entender, a essência, tá bom? De cada função. Bom, e a somativa, né, que acontece no final, tá? A avaliação somativa é bastante pontual e mede o fim de um ciclo de aprendizagem, né, vai acontecer no final, tá? Elas são muito importantes para avaliar o desempenho escolar dos alunos como um todo, né, e mostrar aos educadores quais as principais dificuldades de maneira mais abrangente. Na verdade, já mostra dificuldade lá no final, tá? Então, assim, não vai ser ao longo como a formativa. Por ser uma avaliação que ocorre geralmente no final de algum processo de aprendizagem, esse encerrando um ciclo, as avaliações somativas também são conhecidas como avaliações de resultados finais de aprendizagem, né, que aí vai fazer sentido esse segundo tópico, tá bom? E aí, dentro disso, nós temos aqui as nossas tecnologias. Gente, por que que justamente tecnologia, né, pra gente poder falar aqui um pouco mais sobre a FGV? Eu fiz um vídeo, inclusive, chamado Pandemia Educação e os editais, né, quando saíram, tem lá os conhecimentos pedagógicos, né, mas não estava escrito Pandemia Educação. Não, o professor, ele precisa se atualizar, ele precisa saber, ele precisa entender, principalmente, né, o nosso contexto, até mesmo pra debater, saber discutir, né, ter ali argumentos, né, com certeza, com base, né, pra poder discutir e falar e comentar, né? E a pandemia, com tudo que ela mudou no mundo inteiro, não só no Brasil, a parte educacional aqui do nosso país foi muito afetada e medidas tiveram que ser tomadas, né? E aí, nisso, foi impactando muito, 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 né, a nossa prática educativa, pegando todo mundo de surpresa, claro. E aí, as bancas, cada vez mais, venham cobrando, né, contextos em relação à pandemia, fazendo ali, é, essa contextualização dos conhecimentos pedagógicos, né, até a LDB, o que que acontece com isso, quantos por cento, né, ali, de educação à distância até mesmo, como que se faz avaliação dentro do, das mídias, dentro da EAD. As bancas foram, né, cada vez mais cobrando isso e eu vi um fato muito grande em relação ao volume de questões, bancas diversas, quando a gente vê, então, é uma forma geral que as bancas estão cobrando, né, fazendo essa associação, né, com o que nós temos hoje, né, e com tudo que aconteceu. E aí, é muito importante você que vai fazer concurso aqui para a FGV, ficar de olho também nesse contexto educacional, tá? Porque pandemia e educação vem sendo cobrado dentro dos nossos conhecimentos pedagógicos e o professor precisa ficar atento, até mesmo para não marcar, né, questões que muitas vezes vão ser, é, tranquilas, né, mas por falta ali ou de entendimento ou até mesmo senso comum e o professor só ouvir ali de senso comum e não investigar, ele acabar errando nas questões, tá bom? Então, vamos lembrar aqui rapidamente tecnologia, tá bom? Que a tecnologia educacional vai ser qualquer ferramenta tecnológica de apoio ao nosso professor, né, e ao educando no processo de ensino, aprendizagem, tá? E aí, nós temos aqui as contribuições das TICs, tá, para a nossa prática pedagógica. Bom, minimizar a interrupção educacional em momentos de crise, conflito e desastre, como aconteceu com a pandemia, né, minimizar essa interrupção, né, que aconteceu por conta, né, que todo mundo foi pego de surpresa, então, as TICs, elas tiveram esse papel fundamental, importante dentro do processo, né, criar novas comunidades de estudantes, engajando pessoas com interesses vocacionais afins, melhorar a aprendizagem de estudantes com deficiências físicas, diminuindo as distâncias sociais, isso aqui, eu trouxe esse fato aqui, justamente direto da Banca FGV, né, que assim entendeu, dentro de uma questão, né, essa forma, né, que se a gente for raciocinar bem essa distância, né, a ser percorrida no nosso ensino presencial, pode ser uma barreira, assim, para esse público, né, esse público aqui, que apresenta algum tipo de deficiência física, então, dentro desse sentido, as TICs, elas ajudam, auxiliam muito, né, e aí é importante, sim, fazer reflexões acerca do que está acontecendo, tá? Bom, as contribuições, né, ainda extrapolar sala de aula, levar a aprendizagem para ambientes que vão maximizar compreensão, então, não precisa ser somente sala de aula, aula, conteúdos difíceis que, assim, que antes da pandemia eram considerados difíceis para serem enquadrados, digamos assim, dentro do sistema de AD, de repente, né, foi possível, sim, e muitas reflexões, né, aconteceram diante do problema que nós tivemos, né, o problema mundial, mas é interessante fazer essa reflexão, que sim, o ensino, ele pode extrapolar aquele ambiente da sala de aula e pode, sim, né, extrapolando, levar a outros ambientes que vão melhorar, com certeza, né, maximizar a compreensão. E a mídia na educação é parte essencial dos processos de socialização das novas gerações, tanto é que não estão de fora, né, em lugar nenhum de documento oficial, a nossa BNCC trouxe, inclusive, né, aquela parte das competências, a questão da importância da cultura digital, e ela também sempre é uma das mais cobradas em concurso, né, porque nós estamos, né, vivenciando isso, não tem como a gente querer fechar os olhos, né, e aqui faço uma reflexão a respeito, né, de vocês, inclusive, no ano de 2020, quando teve aí a pandemia e tudo, né, nós tivemos que modificar, inclusive, o nosso sistema educacional, e aí nós tivemos aqui ações, né, que aconteceram durante a pandemia, né, os docentes em geral consideram que a incorporação de recursos tecnológicos ao ensino pode ser positiva, né, desde que sejam devidamente capacitados para empregá-la em suas aulas, porque como todo mundo foi pego de surpresa, o nosso sistema educacional não estava preparado, né, tendo todos os profissionais com qualificação adequada para atender as demandas. Então, assim, é positivo? É, mas pera lá, né, e aí a pandemia ficou muito evidente isso, né, programas de uso guiado, de tecnologia, com intencionalidade pedagógica, tudo isso aqui, infraestrutura, né, tudo isso aqui está relacionado, né, a essa parte importante que deve ser considerável. E dentro disso, nós temos também a nossa LDB, que foi muito contextualizada com a pandemia, tá, pelas provas de concurso. Eu trouxe aqui apenas para vocês, porque a aula de LDB a gente já estudou tanto, né, mas esse material está aqui disponível, é a nossa Lei Geral da Educação, que vocês já sabem, tá. Aqui, a banca, né, ela se concentrou aqui, principalmente no artigo 5º, que vai falar do acesso à educação básica, obrigatório, direito público subjetivo, tá bom, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, ou seja, é, essa básica, obrigatória e gratuita, tem que ter, né, é um direito do cidadão. O artigo 58, que vai falar da nossa educação especial, tá bom, preferencialmente na rede regular de ensino, ou seja, tudo que as bancas também vêm cobrando a respeito aqui, tá, da LDB. E também nós temos aí o artigo 3º, os princípios, né, o artigo 4º, que foi modificado, inclusive, né, esse ano, e aí eu já fiz vídeo para vocês também falando a respeito, né, incluindo a própria alfabetização como elemento importante, né, o artigo 22 também, e aqui a banca, ela vai sempre trazer aqui elementos, é, que as bancas, no geral, vão cobrar a respeito de LDB, né, o Conselho de Educação Inclusiva, que está, sim, embasado no princípio de igualdade de oportunidades educacionais, né, que todos os alunos têm direito, tá bom, e assim nós temos aqui alguns tópicos importantes que já foram levantados pela banca FGV. Vamos ver aqui, analisar, finalmente, né, algumas questões. É muito importante a gente fazer sempre um geral, né, gente? E eu pretendo, sim, trazer mais a respeito da banca FGV, já que muitos alunos estão pedindo, tá bom, nas nossas redes. Vamos lá. As opções a seguir, apresento contribuições das novas tecnologias da informação para a prática pedagógica, à exceção de uma, né, ou seja, qual que é errada aqui em relação, né, às nossas tiques, né, minimizar a interrupção educacional em momentos de crise, conflito e desastre, né, exatamente como nós vimos, vai minimizar, sim, né, expandir a aprendizagem formal, tornando mais eficiente o controle de tarefas, né. Aqui, gente, não tem como, primeiro, né, o controle de tarefas, aquele ensino tradicional, né, a gente já vem aqui dentro desse sentido, né, expandir a aprendizagem formal também não significa que expandir no sentido de qualidade, sempre lembrando que a melhoria e o padrão de qualidade, né, sempre a LDB vai trazendo isso, vai focar nisso e quando expande, principalmente dentro de um processo como nós tivemos, né, não necessariamente isso é tão positivo, né, expande todo mundo que quer se adaptar, mas nem todo mundo estava preparado, então não é no sentido aqui de, ah, sim, se EAD vai expandir, né, essa parte com certeza garantindo ali o controle dessas eficiências, né, o controle das tarefas, né, totalmente em descontexto com o que nós falamos, tá bom? Aqui a letra B não faz sentido, porque não fala, ela não vai garantir, não vai deixar mais eficiente, principalmente esse controle de tarefas, né, no sentido burocrático e técnico, que hoje, né, nós não temos essa visão, tá bom? Agora, por exemplo, criar novas comunidades de estudantes, engajando pessoas com interesses vocacionais afins, sim, pode, com certeza, né, contribuições necessárias, lembrando que aqui o enunciado pediu contribuições, né, minimizar, né, assim, interrupção desse sistema, criar comunidades, tudo isso certo, né, melhorar a aprendizagem de estudantes com deficiências físicas, como eu falei no início, diminuir as distâncias sociais, é uma reflexão importante, e que se a gente for analisar, é sim uma contribuição que pode trazer, né, extrapolar a sala de aula e levar a aprendizagem para ambientes que maximizam a compreensão que foram, inclusive, os itens que eu coloquei no slide para a gente poder entender a reflexão que a Banca FGV trouxe, né, para um cargo aqui de professor de educação básica. Contribuição é, sim, analisar, refletir, ah, isso aqui pode, sim mesmo, contribuiu dessa forma. Agora, quando a gente analisa aqui a letra B, a gente vê que ela coloca com uma forma já, como se já tivesse sido comprovada, expandir a aprendizagem formal, tornando-se eficiente o controle de tarefas, né, não é dessa forma, né, também nós não temos uma, sempre a gente fala de não ter padrão, de não ter uma receita de bolo, né, é isso, 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 aquilo, sempre a gente fala do contexto de atender a realidade dos participantes e a gente sempre vai se lembrar, tá bom, mesmo que a questão, ela apresente aqui uma situação, a gente vai lembrando, puxando tudo que a gente vem falando a respeito de conhecimentos pedagógicos e a gente vai chegando, sim, né, ali no que ponto que a banca quer, né, que você entenda, tá bom. Todas essas outras contribuições são relevantes e o professor precisa entender, tá bom, mas não no sentido aqui de tornar eficiente esse controle, né, e a palavra controle também deixa aqui o item bem para a educação, né, tradicional. Vamos lá. Sobre os processos de organização curricular, de acordo com as diretrizes nacionais para a educação básica, né, assinale as afirmativas a seguir, opa, então aqui um desse antes que a gente estudou todas aqui também, tá bom. A difusão de valores fundamentais como respeito ao bem comum e à ordem democrática é princípio válido para todos os currículos, com toda certeza, né, sim, a difusão de valores fundamentais à ordem democrática, né, isso sim é uma referência para os nossos currículos. Planejamento do currículo deve partir da realidade concreta, né, está voltado para atingir as finalidades legais definidas no projeto coletivo da escola também. O currículo das escolas indígenas deve adequar metodologias didásticas e pedagógicas às características próprias de transmissão do saber escolar. Também está correto, né, aqui as três estão corretas, um e três, um, dois e três, né, seria justamente a letra E, tá bom. Vamos lá. Em função da recente crise, né, de Covid, a conectividade nas escolas e o papel continuado da educação à distância configuram, né, entre as principais preocupações do MEC, tá, dos Ministérios de Educação de muitos países. Em 2020, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico sugeriu que o uso mais disseminado das novas tecnologias vai ser um dos legados da pandemia para a educação, né. Ficou, né, como eu falei, inclusive, até conteúdos que muitas vezes não eram pensados para EAD, tiveram que ser pensados e hoje nós temos ali, né, um ganho significativo, né. Caso essas previsões se confirmem, os sistemas educativos precisarão implementar políticas e programas que levem em consideração evidências, né, sobre o que funciona e o que não funciona quando se usa tecnologia no processo de aprendizagem, né. A respeito dessas evidências, analise as afirmativas a seguir, tá. Ele diz o seguinte, a distribuição de computadores ou a conectividade das escolas é condição necessária e suficiente para aumentar a melhora e melhorar a aprendizagem. Gente, isso aqui a gente viu todas as vezes que nós estamos sobre educação à distância, né, e sobre as TICs, né, a tecnologia por si só não vai fazer milagre. É necessário mais do que nunca o trabalho, planejamento e a ação do professor, né. E ficou muito evidente com a pandemia. Inclusive, né, quantos pais falam, nossa, agora eu sou professor, nossa, agora eu admiro o trabalho dos professores, nossa, agora eu vejo que o professor deveria ganhar mais. Essas frases, né, estavam sempre assim na internet os pais falando, né, ficou muito evidente. Então, quando fala que a tecnologia é suficiente para fazer tudo, deixa o item errado, tá. Os docentes, em geral, consideram que a incorporação de recursos tecnológicos ao ensino pode ser positiva, desde que sejam devidamente capacitados para empregar em suas aulas, com certeza, né. Se der, sim, essa capacitação, né, todo o contexto, incorporação desses recursos, né, capacitar, com certeza, sim, vai ser positivo, né. Programas de uso guiado de tecnologia, aqueles que têm intencionalidade pedagógica definida e contam com a supervisão dos professores, costumam ter impactos mais positivos e significativos na aprendizagem dos alunos, do que programas relacionados à infraestrutura ou ao insumo tecnológico. Verdade, né, gente, quando se tem um programa, né, de tecnologia guiado, e aí tem essa intencionalidade pedagógica que nós falamos, né, lá no slide, né, tem que ter essa intencionalidade com essa supervisão dos professores, tem outro impacto do que aqueles programas que estão relacionados totalmente ali, é a parte, apenas a parte tecnológica, né, vai funcionar mais, mas não tem aquela intencionalidade, com certeza. Então, a 2 e a 3 estão corretas. 1 não, 2, 1 e 3, 2 e 3. Aqui seria a letra D, tá bom? A 3 seria a letra D, a questão correta. Vamos lá. Sobre o projeto político-pedagógico, é correto afirmar, né, vamos agora a uma de PPP, né, confere a identidade, confere a identidade à instituição de ensino na medida em que divide os alunos de acordo com suas capacidades físicas e cognitivas. Separar, né, gente, esse aluno é bom, esse é ruim, né, então, divide os alunos, totalmente errado, né, não, isso jamais deverá acontecer, né, nos nossos dias atuais. Decorre da participação coletiva da comunidade, que conjuntamente elabora um marco legal, independentemente dos poderes públicos, né. Não, não vai elaborar um marco legal, e ainda deixar de fora, né, ali, digamos assim, a parte, né, em que tem o Estado, né, não pode deixar de fora nada, deve sim ter um embasamento legal, respeitar os nossos documentos oficiais, né, e por aí vai. Então, isso daqui também não. Resulta da autonomia da comunidade interna e externa em planejar a identidade e a gestão da instituição de ensino, tendo em vista a base legal. Certíssimo, né, gente? Ainda tendo em vista a base legal, como eu acabei de falar, né, comunidade interna e externa, todos, né, sim, questão correta. É concebido pelo corpo diretivo, só por ele, gente, que em casos excepcionais, consulta os professores. Não, deve ser feito, elaborado por todos, não só apenas o corpo diretivo. Relativiza os critérios qualitativos. Errado, né, gente? Principalmente os qualitativos, que precisa, né, ter ali esse foco nessa qualidade do ensino. Então, quando fala relativiza, critérios qualitativos, deixa errado também, tá bom? Ao descentralizar as concepções e a gestão de ensino. Errado, totalmente errado. Seria letra C a questão. Agora, olha só aqui, a questão 5, né? Olha só. Aqui apresenta pra gente uma imagem, tá bom? Considerando a imagem e os processos de avaliação formativa, é correto afirmar que o elaborador não, ou seja, ele não levou, né? Ele não levou em consideração, né? Agora sim nós vamos marcar. O elaborador não mostrou clareza, comprometendo a intencionalidade e o planejamento da questão. Vamos ver a imagem? A imagem é o seguinte, encontre o X, né? Aí o aluno foi e respondeu aqui, ó. Ó, professor, o X está bem aqui, né? Ó, ele está aqui. Aí o professor deu errado, né? Aqui, a questão. Mas, o enunciado era só isso? Encontre o X? Faltou, né? Faltou, é... Faltou dar um contexto, mostrar. Não ficou claro, né? Dentro desse processo o que ele queria, porque o aluno, querendo ou não, ele deu uma resposta, né? Que ele encontrou o X, mas não era nesse sentido, né? Aqui o professor queria que ele fizesse a equação, tá bom? Mas, considerando a imagem dos processos de avaliação formativa, que envolve o todo, o todo, né? Se está compreendendo o todo e não só partes, né? É correto afirmar que o elaborador não mostrou clareza, comprometendo a intencionalidade e o planejamento da questão. Exatamente isso, gente. Exatamente letra A. Foi o que aconteceu aqui. Vamos ver o outro, né? O elaborador não demonstrou objetividade, contextualizando a situação, problema, de modo objetivo. Não, ele colocou de uma forma muito subjetiva, né? Porque ficou faltando aqui vários pontos para o aluno conseguir entender com clareza, né? Não explicitou os comandos, respeitando os conceitos de intencionalidade e planejamento. Ele não explicitou, explicitou os comandos mesmo, né? Isso aqui é certo, mas respeitando os conceitos de intencionalidade, não. Aí ele também não mostrou, né? Ele não respeitou, não deu essa intencionalidade, né? Também está errado. Planejou, tá? Corretamente, dirigindo as ações do educando por meio de objetivos e estratégias óbvias. Não, não ficou óbvio, né? Aqui faltou sim, ele não mostrou clareza, né? Considerou a intencionalidade, produzindo um instrumento adequado de aferimento de aprendizagem. Não, faltou essa intencionalidade mais uma vez, né? Porque não ficou claro. Então, com certeza aqui seria letra A, né? Essa é uma forma que a banca tem também de cobrar, né? Fazendo ali o aluno raciocinar mais. E durante a leitura dos itens, o aluno tem que prestar mais atenção. Porque dependendo, né? O item lá em cima, não. E aí ele vai ter que ler. Toda vez ele tem que buscar lá, não. Porque senão, ele acaba caindo no peguinha, tá bom? Então, vamos prestar atenção com a FGV. Luquese, né? Para Cipriano Luquese, o ato de avaliar implica dois processos articulados e indissociáveis. Diagnosticar e decidir. Já que não é possível uma decisão sem um diagnóstico. E um diagnóstico sem uma decisão é uma ação interrompida, né? A respeito desses dois processos na avaliação da aprendizagem escolar, análise as afirmativas. Mais uma vez, né? A banca cobrando. Luquese, sempre eu mostro pra vocês, né? Fiz posts, né? Gente, a avaliação, eu coloco a foto do livro dele, a avaliação da aprendizagem, que é muito, muito, muito cobrado pelas bancas. E como eu falei aqui, a banca FGV não está fugindo do que é convencional, do que a maioria das bancas vão fazer e cobrar, né? São sempre os mesmos autores, os autores mais cobrados. Mas a forma como ela pergunta, né? Necessita, assim, da gente parar, ler umas duas vezes e raciocinar, né? Pra gente poder não cair em peguinhas, tá bom? Vamos lá. Então, ele quer saber aqui, né? Analisar as afirmativas, depois ele vai perguntar qual que está correta, né? Vamos lá. De acordo com o Luquese, né? O ato de diagnosticar, o ato de diagnosticar, perdão, implica constatar o estado de uma atividade ou de uma habilidade de aprendizagem, levando em consideração a natureza de cada campo do conhecimento. Certíssimo, gente. Dentro da avaliação diagnóstica, né? É justamente, vai constatar, né? Esse todo, né? A habilidade, a consideração, tudo que está acontecendo dentro desse campo de conhecimento. O ato de diagnosticar gera uma qualificação, né? Positiva ou negativa a respeito do objeto em avaliação, o que, por sua vez, conduz a escolha de estratégias didáticas, exatamente, inclusive, até coloquei no slide, né? Essa fala aqui do autor. Porque quando faz esse diagnóstico, aí sim, agora eu já sei onde eu estou, agora eu vou conduzir, né? Escolher as minhas estratégias didáticas para saber, né? Como que eu vou proceder. Então, corretamente. O ato de decidir não é neutro, estando subordinado aos objetivos de aprendizagem, né? Que se pretende alcançar as necessidades pedagógicas e aos meios disponíveis. Com certeza, né? Questão correta, tá? Não é neutro, não. Porque se eu não tenho esse recurso, eu não vou fazer uma decisão, trabalhar de acordo com o que eu não tenho, né? Então, sim, depende de muita coisa. As três estão corretas, então. Somente um não, dois, um e dois, um e três, um, dois e três. Seria aqui letra E, tá bom? Bernardo foi abandonado ainda criança pelos pais. Passou fome, estudou com dificuldades. Com muito trabalho, acumulou fortuna e tornou-se o mais rico da região. Com a intenção de que o filho aprenda a importância do trabalho e dê valor aos bens que possui, decide matriculá-lo na escola municipal. Porém, a matrícula foi negada pela Secretaria Municipal de Estado, sob o argumento de que, como o Bernardo pode matricular seu filho na escola mais cara da região, ele estaria tomando a vaga de uma criança que não pode pagar. Sobre esse caso, afirma-se que a Secretaria agiu. Então, ó, Banca FGV colocando aqui mais uma situação, contextualizando bem com o cargo, né? Aqui o pedagogo, né? Aqui, ó, contextualizando bem para ver se o pedagogo sabe, entende, compreende, né? Claro, até mesmo o sistema, a recepção desses alunos, o que pode, o que não pode, se está, né? Ali por dentro de tudo. E eu lembro de uma situação que eu vivenciei na Secretaria de Educação do Distrito Federal, trabalhando, né, com fiscalização ali, fiscalização pedagógica e também como um todo, dentro das instituições, creches que são conveniadas à Secretaria de Educação do DF, né? São creches que são conveniadas e prestam serviço para a comunidade e tem um convênio com a Secretaria de Educação. Então, é necessário, sim, acompanhar e fazer todo o acompanhamento. E aí existe uma região dentro aqui, né, de Brasília, que é muito mais, digamos assim, mais rica, não sei se posso falar assim, né? Assim, em relação a outras regiões, tem essa que é o ponto, né, em que essa região, ela tem, atende ali uma população que tem ali condições. E aí tem vagas, né, as pessoas, sobraram vagas por quê? Normalmente, os filhos que estudam ali naquela creche são filhos das empregadas que trabalham, né, ali nas casas, né, ali perto, né, dos patrões. Então, são os filhos que estudam lá delas. E aí, dificilmente, na época também, já tem anos, tá, gente, preenchia-se ali todas as vagas, então ficava faltando vagas, né, e não pode faltar vagas por conta de todo o sistema, né? Ou seja, não pode sobrar vagas, né, tem que ser preenchida, né, avisando ali para a população. E aí tinha uma aluna que chegava de motorista na creche. E aí foi um furdunço, né, todo mundo fazendo, falando e comentando e tudo, mas é justamente essa situação, né? Ela não estava tomando a vaga de ninguém, aquela região não tinha, né, ali, a quantidade de crianças, né, que supriram ali as vagas, né, estava, assim, tendo as vagas, e os pais entraram dentro dos critérios, né, para poder ser chamado. Então, isso acontece. E olha só, né, isso está na prova. Porque é senso comum, sim, né? Ah, não, seu pai é não sei quem. Ah, tem dinheiro, né? Por favor, vai lá na outra escola. É senso comum, né? Acontece, infelizmente, né, no nosso sistema. E aqui a banca FGV, né, está colocando aqui para nós situações que acontecem, como eu falei, tá? Sempre contextualizando. Então, sobre esse caso, afirma-se que a secretaria, ela agiu corretamente? Não, tá? Visto que não há vaga para todos, não. Ela agiu corretamente? Também não, pois a escola pública deve favorecer os mais carentes, né? Ela agiu erroneamente, pois educação é direito público subjetivo, independentemente da situação econômica da pessoa, ok? Então, a gente vai lembrar que a educação é direito público subjetivo e pronto. É isso que está na lei, tá bom? Então, aqui a escola agiu de forma errada, tá bom? Porque não tem essa distinção, né? Ah, esse tem mais dinheiro, esse não tem. Dentro desse caso, né, gente? Claro que existem vários outros casos em que nós temos e que devemos lutar, sim, para a inclusão, cada vez mais acesso, né? A tudo em que a população mais carente não tem, assim como os demais. Claro, mas nessa situação específica aqui, tá? Está errado, porque a escola, sim, ela pode, ela é inclusiva. Ela vai receber todos. A educação é um direito público subjetivo, tá bom? E na lei não está falando aqui em questão de renda, em questão, não. A gente leu exatamente no slide, eu coloquei aqui para vocês no início, né? E aí é um ponto importante que eu quis trazer aqui da FGV, porque são questões, assim, né, que geram discussões, debates e, às vezes, algo do senso comum que a gente está até, a gente até vivencia, a gente até acredita, né, que a banca vai trazer para ver se o aluno está atento, tá bom? Então, aqui errou erroneamente, né, quer dizer, a secretaria agiu erroneamente, pois o Bernardo, como ele paga muito imposto, tem direito de matricular seu filho em escola pública. Não, gente, não é porque paga mais imposto, tá? Agiu corretamente, não, né? Então, letra C, sim, erroneamente, tá bom? Olha só. E aqui tem a resposta também aqui, de acordo com o artigo, né, para vocês. Bom, aqui nós temos, tá, em 20 de dezembro, a nossa LDB, concebida como lei, conhecida, né, como lei da Arce Ribeiro, foi sancionada ali pelo presidente Henrique Cardoso, né, em 96, tá bom? E aí, o que está acontecendo aqui em relação aqui à banca, né, FGV? Ela só deu o contexto e vamos lá. A lei estabeleceu níveis progressivos, tá bom? Aqui falou bem assim, ó, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O que ela fez? Estabeleceu níveis progressivos de ensino, a saber, educação infantil, básico, ensino superior. Quem já estudou com a gente, né, como eu falei, assim, a banca, ela cobra de forma contextualizada os conhecimentos pedagógicos, então é bom você sempre ir puxando, 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 de tudo que você já estudou, né? Educação escolar, de acordo com o LDB, ela é composta por dois níveis, educação básica e educação superior, tá bom? Então, educação infantil não é nível, né, não é nível de ensino. É a etapa da educação básica, né, então essa aqui está errada. Bom, reconheceu a importância da escola nas diferentes fases de desenvolvimento, oferecendo educação especial, preferencialmente na rede regular de ensino. Isso aqui é verdade, gente. Com certeza sim, né, até o momento letra B está correta, ó. A LDB antecipou a matrícula das crianças do ensino fundamental a partir dos quatro anos de idade e não mais a partir dos seis, né? Errado aqui essa troca, né, essa confusão. Quando fala assim, antecipou a matrícula das crianças no ensino fundamental, né, foi justamente para seis anos, tá? Mas não foi de imediato aqui em 96, né? Nós vimos lá, inclusive, o ensino fundamental de oito passou para nove anos lá em 2006, né? Que nós já resolvemos muitas questões sobre isso, então também está errado. Destacou princípios sobre os quais deveria ser ministrado o ensino, as concepções pedagógicas a serem adotadas e a verticalização da gestão. Gente, né, verticalização da gestão, não, né? Aquele tipo de gestão em que o diretor mandava, né? Ele era, se sentia o dono e ele tinha ali o poder, né? Não, essa gestão é descentralizada, né? A gestão democrática do nosso ensino público, né? Então, essa verticalização aqui deixa errado, né? E também colocou, sim, a importância da pluralidade em relação a como esse ensino deve acontecer. Então, errado. Privilegiou a educação profissional articulada ao sistema de ensino desde o fundamental e de forma integrada com a formação geral. Errado também, tá bom? Aqui vai, sim, trazer a importância da educação profissional, tá? Mas não, assim, exclusivo, né? Privilegiando ainda mais com o ensino fundamental, né? Traz ali para nós, principalmente, a questão dessa articulação com o ensino médio, né? Pode acontecer também durante ou depois, como nós já estudamos e vimos várias questões sobre isso, né? Conceito de escola inclusiva está embasado no princípio da... Escola inclusiva, né? Está embasado no princípio da integração progressiva dos portadores de necessidades especiais ao convívio social? Não. Inclusive, gente, portadores, né? Esse nome aqui também já foi, né? Eu já falei tanto isso nas aulas de educação especial, enfim. Portando, né? Um portador de necessidade especial é como se estivesse portando, carregando, né? Alguma coisa. Não. Quem tem a deficiência, né? Tem a deficiência, né? Já tem ali, já nasce muitas vezes com essa deficiência. Então, não está carregando como se fosse algo, né? No sentido de até pejorativo. Como eu falo para vocês, a nomenclatura vai mudar durante todos os anos. Durante todos os anos, não. Ao longo dos anos, acompanhando a evolução da nossa educação. Então, o termo, né? Para o público de educação especial, antigamente era portadores, portadores de necessidades especiais, depois educandos, portadores de necessidades especiais. E foi tirando, né? Aí hoje, até tirou essa nomenclatura. Então, é educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, né? Que aí consegue envolver, né? Ali todos, tá? Então, essa expressão aqui nem é utilizada mais, tá? Igualdade de oportunidades educacionais sociais, a que todos os alunos têm direito. Exatamente. A escola, inclusive, é para isso, tá? Tem que ter igualdade de oportunidade, tanto educacional quanto social, que todos os alunos têm direito. Esse é o princípio, né? De se ter uma escola inclusiva, né? Disciplinarização dos alunos com deficiência para sua adaptação à vida em sociedade, né? O termo, né? Disciplinarização, né? Como se a gente estivesse treinando, né? Desconsiderando a especificidade do nosso aluno, né? E disciplinando ele para poder se adaptar à vida, né? Em sociedade, é um totalmente descontextualizado que nós temos hoje, né? Adequação à realidade social dos alunos com deficiência para torná-los, economicamente funcionais, né? Não é para isso a escola inclusiva, né? É, sim, para oferecer oportunidade que todos têm acesso, né? Educacional e social, tá bom? E aí, essa oportunidade de estudo. E não é com o fim de poder produzir mão de obra para poder ter, tornar economicamente funcional, não, né? Isso nem consta na lei. Convivência com a diversidade como experiência fraterna e humanizadora para os outros alunos, né? Na verdade, não é esse o sentido, né? Ali no caso de convivência com a diversidade como experiência fraterna para os outros alunos, né? É como se tivesse a educação inclusiva, ela vai servir para os outros alunos, aqui está falando dos alunos sem seu público da educação especial, né? Que vai servir como experiência para eles, uma experiência deles se humanizarem, né? Terem ali essa experiência fraterna, inclusive experiência fraterna, né? Quando você faz algo, né? Sem troca, né? Ali só por fazer o bem, né? E não é esse o princípio, né? Principalmente, nós estamos falando do público, né? Esse aqui foi até desconsiderado na letra E, né? Porque aqui só considerou os outros alunos, né? O que vai acontecer com eles, é por isso. Não, é justamente para atender a esse público, dando igualdade e oportunidade para esse público, tá? Da educação especial. Então, a letra E também, né? Está errada. Seria com certeza aqui letra B. Bom, vamos ver agora aqui a nossa última questão, né? Preste atenção. Sobre as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, analise as afirmativas a seguir e assinale B para verdadeiro ou F para falso, tá? Preste atenção. Os princípios e objetivos curriculares do ensino fundamental e médio são implantados considerando-se uma formação básica comum e uma parte diversificada, né? Com certeza, uma parte básica e a parte diversificada, como nós já estudamos, tá? A educação especial, a modalidade transversal, sim. A todas as etapas e modalidades deve ser prevista no PPP, Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar também, né, gente? Vimos isso, que é muito importante constar no PPP. As escolas privadas e os sistemas de ensino devem cumprir a exigência mínima de 70... Errado, 70% do que prevê a LDB quanto à carga horária e a duração do ano letivo, né? Primeiro que a carga horária, né, será de 800 horas para fundamental e médio, né? Ali distribuído no mínimo de 200 dias, excluído o tempo, né, de exames, tá bom? E a carga horária também, por exemplo, da educação infantil, 800 horas, distribuída por um mínimo de 200 dias, né? E aí, no caso ali, a frequência mínima é 75%, né, para ali, fundamental e médio, a educação infantil é 60%. Então, não tem nem como ali englobar dessa forma como foi colocado aqui, principalmente aqui, escolas privadas, né? Até destacando aqui o que é público e privado. Errado, né? Então, aqui seria verdadeiro, verdadeiro e falso. Letra A, bem a letra A mesmo, gente. Seria a letra A aqui, a questão correta. Gente, preste atenção aqui no gabarito, tá? E olha só que interessante, né? Eu coloquei aqui questões, o vídeo até ficou mais longo, mesmo sendo apenas 10 questões, porque eu tentei trazer aqui a essência, né, de como a banca FGV vem cobrando, tá? Não coloquei aqui questões de completar, mas ela sempre coloca nas provas, tá bom? Então, fique de olho, principalmente com parte de legislação. Quando sair o edital da sua banca, se for FGV, comece já a treinar dentro desse princípio de organizando o seu tempo, tá bom? Então, pra você não ficar afobado, ansioso demais no dia da prova e se abandonar por conta de tempo, né? Tá chegando ali, já tá na metade do tempo, ainda tá ali nas primeiras questões, então preste atenção. Já vai vendo tudo isso aqui durante essa preparação, tá? E a gente viu que o mais importante também cobra, do mesmo jeito como sempre a gente estuda os autores, tá? A forma como ela cobra, você vai parar, analisar, ler de novo, mas você vai saber sim. Cobra, Luquezzi, Libânio, né? Veiga. Gente, os principais, principais autores, né? Dos nossos conhecimentos pedagógicos, ela também vai cobrar, tá? Então, ela não vai fugir também disso, tá bom? Gente, aqui tem as nossas redes sociais, tá? Fabiana Firmino e Pedagogia pra Concurso, tá bom? Olha, deixa aqui no comentário, tá bom? Mais tópicos a respeito também dessa banca, pra gente poder produzir conteúdos pra vocês. Deixa o like, viu? Não vai embora sem deixar o like, não vai embora sem se inscrever aqui nos dois canais do YouTube. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.